Música Chame de volta a entrevista com o novo reitor da Universidade Federal de Alagoas, novo reitor eleito semana passada, José Aldo Tonhollo. Professor, há os compromissos de campanha e há a realidade. Sobre os compromissos, o senhor falou agora há pouco no final do bloco anterior. E a realidade da UFAO, o que é que precisa ser atacado, no bom sentido, com mais urgência, com mais premência? Eu acho que a Universidade Federal de Alagoas, como toda universidade no país, ela sofre os males do conscienciamento financeiro, mas eu entendo que a gente tem competência técnica para fazê-la funcionar, mesmo na situação de adversidade. Até porque, Flávio, eu já tive a experiência de ser gestor numa época de vacas muito magras, lá na virada do milênio. E num momento em que a universidade era muito menor, muito menos complexa do que hoje, mas mesmo assim ela nunca deixou de cumprir o seu papel social. Existem alguns itens que são fundamentais e que a gente vai ter que encarar de imediato. Um deles é a questão da segurança. Nós estamos numa situação muito crítica do ponto de vista da segurança, que na verdade é um reflexo da sociedade em que a gente vive. Eu acho que a sociedade brasileira, a sociedade alagoana, está com problemas muito sérios de segurança, segurança pública. E a UFAO vive um momento muito particular em todos os campos, do ponto de vista de vigilância, de vídeo monitoramento, de controle de acesso. Nós estamos suscetíveis ao nosso entorno. Então, nós precisamos de resgatar uma comissão, um fórum permanente de segurança, que tem que começar a discutir essa questão, inclusive com participação de especialistas e das pessoas do nosso entorno. Hoje em dia a gente está vivendo uma situação muito crítica no canteiro principal lá da UFAO, no SECA, em Penedo também temos sérios problemas, em Delmiro Gouveia temos sérios problemas de segurança. O segundo aspecto é da infraestrutura. Nós hoje temos uma infraestrutura que não está comportando o crescimento que a universidade teve e apesar de que alguns dos prédios que já começaram lá na gestão do professor Eurico foram entregues agora, nós ainda temos alguns prédios que precisam de ser concluídos, alguns projetos que estão ainda em processo de licitação e que os recursos devem vir em breve e que têm que ser executados, como por exemplo o prédio de Penedo, que hoje talvez o Penedo seja um dos maiores problemas do ponto de vista de infraestrutura para a UFAO, em que a gente usa espaço ainda improvisado, emprestado. De Santana e do Ipanema o prédio já está quase pronto, mas de Penedo é uma situação crítica. E nós vamos ter que colocar uma força-tarefa para resolver esses problemas primordiais aí da universidade. Como fazer isso com pouco dinheiro? A visão é de aperto. Isso é crítico, né? Dinheiro é fundamental, mas a gente também não pode se assustar, porque em todos os últimos governos, o governo federal, o executivo, sempre sofreu cortes, contingenciamentos. Então, esse tipo de ação não nos assusta, não. Como está dizendo, a gente já teve a oportunidade de participar de uma gestão sem muitos recursos. É nessa hora que a gente tem que mostrar aquilo que a gente tem de melhor, que é a nossa capacidade de trabalho, a nossa competência de gestão e fazer inovação. O gestor tem que conseguir inovar a ponto de manter a estrutura da universidade funcionando a contento, independente do momento econômico ou da disposição do governo federal com relação à educação superior. O orçamento da UFAL é relativamente pequeno pelo grau de impacto que ele tem na sociedade alagoana. Então, ele tem que ser muito bem gerido, muito bem aproveitado, para que a gente não dê pano para a manga, para cortes maiores depois, com a justificativa de que, porventura, não tenhamos usado os recursos, então, disponíveis. Quais são os seus planos para o hospital universitário, por exemplo? Olha, eu tenho circulado bastante pelo hospital universitário e entendo que a gente tem que deixar bem claro as duas funções deles antes de fazer um diagnóstico. Primeiro é o papel do hospital universitário enquanto componente da formação. O hospital enquanto educação. E o outro é o componente do hospital enquanto saúde, saúde pública. E esses dois são fundamentais para o estado de Alagoas. A UFAL não pode formar nos seus cursos na área de saúde, na área das engenharias, na área de gestão, se não puder ter a participação do hospital universitário como campos de estágio, campo de estágio. E, de outro lado, ele é um hospital terciário, de alta complexidade, que atende a toda a população de Alagoas, e é um hospital 100% SUS, e assim vai continuar sendo. Então, nós precisamos de juntar esses dois aspectos aí, maximizados, num sistema de gestão que seja suficientemente competente. Então, eu ando ressentindo de que o hospital universitário está deixando de executar algumas atividades acadêmicas. Atividade de pesquisa, de extensão, tem que ser revigorada no hospital universitário. E, de outro lado, me preocupa também que o atendimento terciário está se esvaindo. A gente está trabalhando muito procedimentos de menor complexidade e não está conseguindo fazer funcionar, por uma questão de infraestrutura e de pessoal, aqueles procedimentos de mais alta complexidade que justificam que esse seja um hospital de educação e de saúde. Então, nós vamos ter que ter um trabalho todo especial com o hospital universitário do ponto de vista de aglutinar as competências locais para maximizar esses dois lados para a população. Qual a sua opinião a respeito do ENEM, que é o critério que se tem hoje para acesso à universidade em substituição ao antigo vestibular? A Universidade Federal de Alagoas é uma das universidades que me permita citar. Foi uma das precursoras do que hoje é o ENEM. Eu lembro muito bem quando, na virada do milênio, lá nos anos 2000, a UFAO se comprometeu com a sociedade alagoana, mudando o vestibular, que era tradicionalmente feito pela COPEV, por um processo seletivo seriado, que era feito em três etapas e já trazendo a questão das cotas. E isso aí certamente serviu para influenciar o modelo que depois foi implantado como o ENEM. E quando a UFAO fez adesão ao ENEM, ela fez a transição do modelo próprio para um modelo nacional que, em essência, segue as diretrizes que a gente colocou do ponto de vista da acessibilidade, das cotas, de resgatar a importância da escola pública. E eu entendo que a UFAO não deve ter alterações significativas do ponto de vista de processo de seleção pelo ENEM. Nós já fazemos isso, fazemos com toda propriedade. As cotas, o que acha delas? A UFAO, como pioneiro, eu me orgulho de ter participado disso lá nos anos 2000, então na gestão do professor Rogério Pinheiro, na época a professora Vera Rocha era a nossa saudosa professora da enfermagem, que era pró-reitora de graduação. Foi um choque muito grande para o estado de Alagoas trazer o PSS e, particularmente, a questão das cotas, naquele momento, as sociais. E, hoje, as cotas existem e têm função de existir, que é reparar minimamente os critérios de entrada para tentar mitigar a desigualdade que a gente tem na população de Alagoas. Desigualdade social, desigualdade racial, nós não podemos tratar os desiguais de forma igual. Nós temos que ter políticas afirmativas para incluir esses desiguais. O acesso tem que ser garantido, mas a assistência estudantil tem que ser um meio de permanência e de inclusão e que esse estudante não só ingresse na universidade, como ele fique na universidade aproveitando dela ao máximo com o fazer acadêmico. Então, nós vamos manter essas cotas, não há o que discutir. O Conselho Universitário da UFAO entende a importância disso. E, recentemente, inclusive, no ano de 2018, aprovou o processo de cotas para a própria pós-graduação. Então, estamos sintonizados com o que há de mais atual do ponto de vista de políticas de ações afirmativas. E eu entendo que a UFAO deve manter e deve ampliar essa política. Você falou agora há pouco no ensino público e gratuito, mas, vez por outra, aparece alguém do governo federal sugerindo que se cobre daquelas pessoas que podem pagar a universidade, apesar de público. O que é que acha disso? O nosso entendimento, e não só meu, de todo o Conselho Universitário, é que há um respaldo constitucional com relação à manutenção da universidade pública e gratuita, particularmente nos cursos de graduação, que devem ter amplo acesso. Toda e qualquer medida que seja contrária a isso, vai ter que ser amplamente discutida, inclusive no próprio Conselho Universitário. E o Conselho Universitário tem condição de dar as diretrizes com relação à eventual medida de cobrança. Mas, nesse momento, não há favorabilidade a isso. E eu entendo que toda e qualquer decisão tem que passar pelo crivo do conjunto dos conselhos da instituição. Não pode ser tomada e nem vai ser tomada pelo reitor individualmente. E o que dizer a respeito do trabalho de integração da universidade com a comunidade? Esse trabalho que, tradicionalmente, é o FAL tem feito aqui. Flávio, eu acho que a Universidade Federal de Alagoas, ela tem um papel muito importante, do ponto de vista social no Estado. Não só do ponto de vista de formação de pessoas, de diplomados com um bom nível, que estão aí nos nossos consultórios, nas salas de aula, nas nossas empresas, mas de pessoas muito boas que formam na UFAL e vão fazer as gestões dos municípios, do governo de Estado e alguns emprestados diretamente da UFAL para as prefeituras, para o governo de Estado, para participar em espaços estratégicos de gestão de decisão. Mas eu entendo que a universidade tem que se abrir ainda mais. Por mais que a universidade tenha tido essas participações, eu acho que a gente tem que se comunicar de uma forma muito mais direta, muito mais rápida com a sociedade organizada. com os movimentos sociais, com os movimentos empresariais, com o movimento cooperativista, associativista. Nós precisamos, inclusive, de usar esses espaços como campos avançados de estudo, campos avançados de estudo dos nossos estudantes, dos nossos professores. E aí as atividades de pesquisa e extensão naturalmente vão reverter também em favor da sociedade alagoana. Ok, nosso muito obrigado ao professor José Aldo Tonholo, que foi eleito na sexta-feira passada em primeiro turno para reitor da Universidade Federal de Alagoas. Agradecemos também a participação de você, telespectador, que nos acompanha. Agradecemos também